E aí, gente? Vou fazer mais um vídeo aqui, bem interessante. Dessa vez é o Conta Comigo, que é um filme, assim, extraordinário. Muito bom mesmo, de 86, com um elenco recheado de grandes atores. E que é um filme que trata, basicamente, sobre a amizade e um lado, assim, da amizade de quando a gente é criança, tá? Se tornando adolescente. Então, é um filme que se passa, mais ou menos, nos anos 50. E, claro, que a trilha sonora é maravilhosa. Tanto que o nome do filme é Stand By Me, que é aquela música, né? Então, é realmente, assim, muito bom a trilha sonora, o elenco. E o enredo é muito legal também. Porque é aquele típico filme dos anos 80 que tem os amigos e eles acabam tendo uma aventura juntos. Então, eles... Um dos amigos, o Vern, descobre que tem um cadáver no meio de uma floresta. E fala pros amiguinhos, ah, e aí, a gente pode ir lá olhar e tal. Só que isso tudo tá no meio, também, dos adolescentes. Porque aconteceu um acidente. E os adolescentes sempre têm aquela rixa com os pré-adolescentes. Ainda mais nos anos 50, né? Que isso era muito comum. Então, eles se reúnem e fazem uma caminhada extensa. Acampam na floresta. Acontecem vários imprevistos pros coitados. E esse filme também tem o Riven Fenix, que morreu. Bem precocemente, de overdose. E é o primeiro filme que eu vejo dele. Mas ele fez muito bem. E tem, então, os gurizinhos, né? O Gordy, o Chris, o Teddy e o Vern. Então, é muito bonito de ver, assim. E a história fica sendo narrada. Porque isso tudo é o Teddy se lembrando do que eles viveram. É como se fosse uma história contada. E acontecem muitas injustiças. Acontecem várias coisas. Também tem várias mensagens por trás. Sobre o que as pessoas pensam de ti. Se tu vai continuar fazendo aquilo que pensam de ti. Ou se tu vai mudar. Se tu vai tentar ser outra pessoa. Independente do que falam. Principalmente em cidades pequenas. Que nem acontece no filme. E... Ah, é muito bonito. Chorei olhando, porque é muito bonito. É muito emocionante. E... É um filme com vários atores muito bons. Que nem... Tem esses. Tem o John Cusack também. Que era o irmão do Teddy. Que morreu. Então, é aqueles filmes, assim... Que eu acho que entra na categoria cult. E que vale muito a pena ver. Que é um filme... Que te emociona. Que te traz também uma nostalgia. Claro que principalmente para quem nasceu nessa época mais ainda. Então... Esse vale muito a pena de assistir. E aí... E aí...